São Judas Sadeu, apóstolo escolhido por Cristo, eu vos saúdo e louvo pela fidelidade e o amor com que cumpristeis nossa missão. Chamado e enviado por Jesus, sois uma das doze colunas que sustentam a verdadeira Igreja fundada por Jesus Cristo. Inúmeras pessoas, imitando o vosso exemplo e auxiliadas por vossa oração, encontram um caminho para o Pai, abrem o coração aos irmãos e irmãs e descobrem forças para vencer o pecado e superar todo o mal. Quero gritar-vos, comprometendo-me com Cristo e com Sua Igreja, por uma decidida conversão a Deus e ao próximo, especialmente o mais pobre. E assim convertido, assumirei a missão de viver e anunciar o Evangelho, como membro ativo da minha comunidade. Espero então alcançar de Deus a graça. Coloque, pela intercessão de São Judas, a Sua necessidade, a Sua graça, o Seu pedido no coração de Jesus Cristo. Alcançar de Deus esta graça, que imploro, confiando na vossa poderosa intercessão. São Judas Tadeu, rogarei por mim e por todos os vossos devotos. Amém. Senhor, bem de piedade de nós. Cristo, bem de piedade de nós. Senhor, bem de piedade de nós. São Judas Tadeu, consanguírio de Jesus, Maria e José. Amém. Apóstolo glorioso, coluna da igreja e seguidor do Evangelho. Amém. Apóstolo perseverante e testemunha de Jesus ressuscitado. Amém. Apóstolo verdadeiro e imitador de Jesus. Amém. Apóstolo animador das primeiras comunidades cristãs. Amém. Apóstolo maravilhoso, caridoso com os mais empobrecidos. Amém. Modelo de humildade e símbolo de paciência. Amém. Lírio da castidade e chama do amor divino. Amém. Estrela da santidade e vaso da graça divina. Amém. Testemunha da fé e do amor dos infernos. Amém. Grande, tal maturbo e consolador dos aflitos. Amém. Amém. Refúgio dos pecadores, amparo dos necessitados e atribulados. Amém. Padroeiro indulgente, especial e intercessor nos casos desesperados. Amém. Padroeiro de nossa comunidade. Amém. Abrigo seguro e padrono dos vossos devotos. Amém. 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 Cristo pelos vennecimentos do Apóstolo São Judas Stadeu nós nos rogamos. Amém. Pelas suas palavras e ações nós nos rogamos. Amém. Pelos seus milagres nós nos rogamos. Amém. Pelo seu glorioso partilho nós nos rogamos. Amém. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Amém. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Convindo o Senhor Corteio de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Rogarem por nós São Judas Tadeu Antes de cantar o suíno O Padre vai abençoar as velas de São Judas Tadeu Que nós iremos acendê-las Mas primeiro, a bênção das velas Quem tem a vela pode erguê-la, por favor Deus, fonte origem de toda a luz e toda a bênção Nós os pedimos humildemente Pela intercessão do vosso apóstolo E Marte e São Judas Tadeu Santificai Estas velas com a vossa bênção E atendei as preces do vosso povo aqui reunido Fazei que, utilizando estas velas acesas Em vossa honra Em seguindo o caminho das virtudes ensinadas pelo apóstolo e Marte São Judas Tadeu Cheguem à luz que não se apaga Alcancem a esperança nas aflições Acalmam os desesperos da vida E alcancem o esplendor da vossa glória Por Cristo nosso Senhor Enquanto o Padre, antes de cantar o hino O Padre vai ajudar todos a acender as velas Que já estão abençoadas Os ministros também podem ajudar o Padre a acender as velas E a luz é Jesus E Jesus me conduz E os caminhos da paz Minha luz é Jesus E Jesus me conduz E os caminhos da paz Minha luz é Jesus E Jesus me conduz E os caminhos da paz Minha luz é Jesus E Jesus me conduz E os caminhos da paz Minha luz é Jesus E Jesus me conduz E os caminhos da paz Minha luz é Jesus E Jesus me conduz Teus caminhos da paz Vamos então agora entoar o hino do nosso Padre Eio São Judas Tadeu E no refrão todos nós vamos rever a nossa vela Nos comprometendo que juntos com São Judas Queremos levar ao mundo a luz que é Jesus Cristo Cantemos o hino ao nosso Padre Eio Damos de amor Mas como é de Jesus As forças do amor Esperem suprir A paz no amor de Deus Queremos lembrar O amor querido Fazer o retomar São Judas consola Os pobres filhos de Deus Os pobres filhos de Deus Esperem suprir A paz no amor de Deus A paz no amor de Deus Se chora no salto Se chora no salto Termina por amor Termina por amor A suspirada calma A suspirada calma Derrama as mãos São Judas consola São Judas consola Os pobres filhos de Deus Os pobres filhos de Deus Esperem suprir Esperem suprir A paz no amor de Deus A paz no amor de Deus Atende os nossos votos A paz no amor de Deus O céu é quem nos diz O céu é quem nos diz O céu é quem nos diz A graça aos teus devotos A graça aos teus devotos O que Jesus nos prediz São Judas consola Os pobres filhos de Deus Os pobres filhos de Deus Os pobres filhos de Deus Que esperam suprir A paz no amor de Deus A paz no amor de Deus A paz no amor de Deus São Judas consola O que Jesus nos prediz O que Jesus nos prediz Manda apagar as velas